O IDÉS é justamente sobre a possibilidade, sobre a possibilidade da renegociação das dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste. Tema que desde a tramitação da medida provisória, Vossa Excelência se recorda, 471, fiz questão de, como líder do PMDB, de trazer ao debate desta Casa. E fizemos, Vossa Excelência se recorda também, um acordo com o líder do governo no Senado Federal, senador Romero Juca, e com a equipe econômica para colocar esse tema, essa questão, essa renegociação no texto da medida provisória 472. Por isso, a minha satisfação. Já disse aqui, Sr. Presidente, em outras ocasiões, que estive pessoalmente com o presidente Lula e com o com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, buscando caminhos e alternativas para que chegássemos finalmente a bom termo para amenizar o problema do endividamento dos pequenos agricultores, sobretudo da região Nordeste. E se fiz isso, Sr. Presidente, é porque havia, de fato, um compromisso do presidente Lula para resolver esse impasse do endividamento dos pequenos agricultores. Esse compromisso foi firmado, e quero aqui ressaltar, em Palmeira dos Índios, no ano passado, quando lá o presidente Lula esteve para inaugurar a doutora Elenildo Ribeiro. Sr. Presidente, a doutora Elenildo Ribeiro, e faço parêntese, que foi uma das primeiras obras do PAC no Nordeste, pela qual sempre trabalhamos. Nós, para que o senhor tenha uma ideia, para que a V. Exª tenha uma ideia, nós viabilizamos recursos, depois colocamos essa obra no PAC e viabilizamos, junto ao presidente Lula, mais R$ 5 milhões para fazer as ligações domiciliares de Palmeira dos Índios. Com a nova lei, resultante, repito, da medida provisória 472, ficam, senador Raup, perdoadas as dívidas de operações de crédito rural, cujos saldos devedores atualizados pelos encargos financeiros sejam de até R$ 10 mil nas operações que sejam lastreadas. em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, em recursos mistos do FNE com outras fontes, em outras fontes de crédito rural, cujo risco seja da União ou contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De acordo com a lei aprovada, ficou também autorizada a concessão de rebate para liquidação até 30 de novembro de 2011 daquelas operações de crédito rural não contempladas pela remissão pelo perdão de que falamos antes, ou seja, de R$ 10 mil. Esses rebates, senhor presidente, senhores senadores, chegam a até 85%, como no caso das operações rurais do semiárido do norte do Espírito Santo e dos municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É importante, portanto, ressaltar que, de acordo com a nova lei, oriunda da medida provisória 472, com a lei 12.249, aqueles que tiverem endividamento até R$ 80 mil e não dispõem de capacidade de pagamento para honrar sua dívida, poderão solicitar desconto adicional para liquidação do seu débito, mediante apresentação de pedido à Instituição Financeira Pública Federal, detentora da...